Eita, chegando com o vídeo por cá, hein? Mais uma terra que vai ser plantada aqui. Maracujá, hein? E os agricultores estão animados, hein? Começou a chover aqui em dezembro, hein? A animação dos agricultores estão grandes, hein? Mas é para o Maracujá, o Monte de Estaca, lá na frente, ali, ó. Já começou a chover, já no começo aqui de dezembro. Aqui não choveu, não. Choveu aqui um pouquinho hoje, aqui, né? Mais na... Me deu esse caíma aqui para frente. Choveu bem, hein? Ó, já começou a ficar carregado aqui. Choveu tão carregado, hein? Já fez um carregado, hein? Olha aí, ó, na frente, ó. Vai chovendo lá na pula de Barra de Santa Rosa. Eu vou mostrar para você, na frente, bem na frente, ali, ó. Como as terreiras estão... Está molhadas, hein? Aqui não caiu bem a chuva, não é? Porque são... A chuva não está no começo ainda, hein? Mas os agricultores começaram a se animar, hein? Comecinho de dezembro, hoje é dia 4 luz, parece. É o TT4030, hein? Até isso me surpreende aí, que é a terra aqui. Ó, vamos chover uns dias aqui, ó. Dá para ver uma marquinha ainda do... Dá água aqui ainda, ó. Mas choveu pouco hoje aqui, hein? Lera de 2 quilômetros, aonde eu moro. Mas eu estou aqui, choveu bem bastante lá, hein? Choveu isolado, ó. Mas mesmo assim, os agricultores estão animados. Porque a chuva já chega já... Do final de ano, até o ano que vem, hein? Tratorista Dudu, Tintaná. Trabalhando no pote de terra aqui, hein? No começo, no começo aqui, hein? Mas quando começar a chuva mesmo, os outros tratadores começam... Carregado aqui, ó. Já começam a ficar uns pingos aqui, ó. Vou colocar um sereninho aqui, ó. O março já está seco, ó. Faz mais de 4 meses que não chove aqui na Paraíba, em Araruna. Deixa eu ver agora, no começo de dezembro. Vou mostrar a terra aí, molhada em outro lugar, hein? Choveu? Olha aí, ó. Vamos chamar a vocês que estão molhados aqui, ó. Por causa da chuva. Aqui não é esgoto, né? Não é, foi chuva. É, foi chuva. É, foi chuva.